Item 6. Processo 485004775-2011-19. Reajuste tarifário anual de 2012 das Centrais Elétricas Mato Grossense S.A. CEMAT, a vigorar a partir de 8 de abril de 2012. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. As Centrais Elétricas Mato Grossense S.A. CEMAT atendem aproximadamente 1,1 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,1 bilhões. Em 8 de abril de 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da CEMAT tiveram aumento médio de 18,06%, dos quais 10,98% corresponderam ao cálculo econômico e 7,08% aos componentes financeiros, o que correspondeu a um efeito médio percebido pelos consumidores cativos de 12,89%. Em 8 de março de 2012, a CEMAT, observando o disposto no parágrafo 1º do art. 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, apresentou proposta de reajuste tarifário de 9,40%. Em 29 de março de 2012, a SRE emitiu a nota técnica de número 71, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012 da CEMAT, calculado em 9,43%, com vigência a partir de 8 de abril de 2012. Portanto, observa-se que o pleito da empresa é praticamente muito próximo do valor do processo do cálculo pela nossa área técnica. Conforme consta do aplicativo Inadimplentes do Setor Elétrico, gerido pela SFF, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, verificou-se que, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 8.631, de 1993, a CEMAT encontra-se, nesta data, inadimplente com suas obrigações intrasetoriais, o que constitui fator impeditivo para aplicar os novos níveis tarifários definidos no reajuste. É o relatório. De alguma manifestação da Procuradoria, passo então à fundamentação. O reajuste tarifário anual médio da CEMAT, que depende de sua adimplência para a aplicação das tarifas, a partir de 8 de abril de 2012, é de 9,43%, dos quais 2,89% correspondem ao cálculo econômico e 6,54% referem-se aos componentes financeiros relativo ao ciclo tarifário 2011-2012, a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CEMAT é de 2,62%, conforme ilustra a tabela abaixo. Ou seja, a proposta que a agência encaminha é um reajuste médio de 2,62% à tarifa dos consumidores, entretanto, só poderá ser aplicada quando houver o adimplemento da concessionária. E, desde já, eu ressalto que a concessionária, ao ficar adimplente, tem que comunicar à agência, haverá uma análise da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, e somente após a edição de despacho da Superintendência de Regulação Econômica, anuindo com a indiplência, poderá ser praticado os novos valores tarifários que hoje estão aqui sendo encaminhados. Feito esse esclarecimento, continua a leitura do voto. A diferença entre o reajuste médio calculado de 9,43% e o efeito médio percebido pelos consumidores cativos, de 2,62%, deve-se à saída dos componentes financeiros considerados nas tarifas homologadas no processo de reajuste anterior da CEMAT. Sobre os fatores considerados no presente reajuste, temos que o percentual médio do índice de reposicionamento tarifário econômico foi de 2,89%, dos quais 1,52% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,73% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao referido efeito médio, com a variação de 2011 a 2012, a participação percentual dos índices de custos da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Então temos a tabela 2 apresentada. Os encargos setoriais contribuíram para o IRT com uma redução de 2,17%, capitaneada pela redução da conta de consumo de combustíveis, ou seja, os encargos setorais estão contribuindo para uma redução na tarifa. O transporte de energia contribui para um aumento de 0,5% e a compra de energia contribui para um aumento de 3,19%. Vou passar a detalhar item a item na leitura aqui do voto. Então vamos para a parcela A. Os custos da parcela A representam um pouco mais da metade do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por 1,52% de um total de 2,89%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da CEMAT. Dentre os custos que compõem a parcela A, destacamos a conta de consumo de combustíveis. O processo que está sendo adotado aqui para a CCC é similar ao processo do reajuste anterior. E também já aproveitando, foi esclarecido aqui o valor de 7,75 MWh que foi empregado, reais por MWh para a CCC. Então a redução de quase 50% em relação ao ano anterior contribui com uma redução de menos 2,2% no IRT atual. Tal fato decorre da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012 de 7,75 MWh, o valor já referendado pelo relator da matéria. Bastante inferior ao custo unitário que então era adotado de 15 reais por MWh, conforme consta da nota técnica 14 de 15 de março de 2012 da SRE. Objeto de análise no âmbito do processo citado em tela. E o custo também da compra de energia, que contribuiu bastante, com um acréscimo de 7,3%, contribuindo com um aumento de 3,2% na formação do índice de reajuste tarifário. Essa variação decorre principalmente da contratação em leilão de energia nova com preços mais altos do que o mix de energia anterior, bem como pela influência do IPCA, que variou 5,49% no período de análise, e do IGPM, com variação de 3,23%, utilizados para reajustar os diversos preços da energia. Sobre a parcela B, temos que, para sua atualização, considerou-se a variação acumulada do IGPM, já dito 3,23%, subtraída do fator X, que no caso, em apreço da SEMAT, ele é negativo, é de menos 0,69%, relativo ao período de abril de 2011 a março de 2012. Para o atual ciclo da SEMAT, o valor do componente XE foi fixado em 0% pela resolução homologatória 784-2009, que homologou o resultado definitivo da revisão tarifária periódica de 2008 da SEMAT. O componente XA do fator X, recalculado em cada reajuste tarifário anual na forma do anexo sexto da resolução 234-2006, foi de menos 0,69%. A aplicação de três componentes resulta no fator X de menos 0,69%, como pode ser verificado na tabela. Então, temos a variação do IGPM, do PCA, o XE, que foi zero, o que conduz ao fator X, a o valor de menos 0,69%. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição de receita da SEMAT, sem contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos, ao pagamento da geração, da transmissão e distribuição, incluindo aí os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido, e também os custos dos encargos setoriais e tributos. Então, temos a composição da receita sem tributos, a parcela de distribuição representa 35,2%, e no gráfico 2, já a composição das receitas com tributos, temos que a parcela do serviço de distribuição alcança o valor de 25,5%, o ICMS sozinho com 22,1%, e associada ao COFINS e ao PIS alcançam 27,7%, portanto, os tributos assumem, nesse caso, uma parcela superior ao serviço da distribuição. Quanto à conta de luz de chegar ao consumidor da SEMAT, após aprovado o reajuste tarifário de 2012, e também ele podendo ser praticado, aguardando-se ao adimplemento da distribuidora, o consumidor pagará 32,9% da fatura relativa à compra de energia, 5% relativo ao serviço de transmissão ou transporte da energia, 25,5% no que diz respeito ao serviço prestado pela SEMAT, e mais 36,6% atinente a encargos setoriais e tributos. Sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a eles, eles vão ser recuperados no próximo período tarifário, e destaca-se os ajustes relativos à TURG-G, no total de R$ 88 milhões, aproximadamente, com impacto em 4,1%, referente às centrais geradoras conectadas no nível de tensão de 138 KV, ou 88 KV, alcançados pelo regime de transição instituído pela resolução 439-2011, o estado onde a SEMAT presta seu serviço, é um estado que tem um potencial hidráulico muito favorável à implantação de PCHs, e também o que está afetando aqui é o déficit do programa Luz para Todos, com impacto de 2,48% nas tarifas da SEMAT. A resolução normativa 472-2002 estabeleceu nova metodologia de apuração e custeio da diferença mensal da receita, DMR, das concessionárias e pensionárias de distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda. De acordo com o disposto nessa resolução, a SEMAT pertence ao Grupo A, correspondente às distribuidoras classificadas no ranking de tarifa B1 residencial, nas posições da 1ª a 45ª maiores tarifas, que terão no próximo período de referência contratual, toda a sua DMR custeada com recursos da CDE. Por essa razão, o IRT da SEMAT não contempla o componente financeiro denominado Previsão de Subsídio Baixa Renda. Isso porque vai ser atendido pela CDE. Nos termos do art. 11 da Resolução 472-2012, foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão de subsídio de baixa renda, concedida no processo de reajuste anterior da SEMAT e sua substituição pelos valores definitivos apurados e validados pela SRC, o valor resultante de R$ 4.837.000,00, aproximadamente, segundo o dispositivo da Resolução 472-2002, vai ser custeado integralmente pela CDE. E sobre a comparação entre o IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica, vimos que é muito próximo, a proposta da concessionária é 9,40,00, e o calculado pela SRE é de 9,43,00. Mas isso tem uma explicação. A gente verifica que a principal diferença reside no valor dos encargos setoriais. A empresa estimou cota da CCC de R$ 45.000.000,00 a maior. Da compra da energia, pleiteou R$ 22.000.000,00 a menor, por uso de estimativas inferiores de preço. Na apuração das CVAs e da neutralidade dos encargos setoriais, calculou R$ 11,6 milhões a maior. No cálculo do subsídio baixa renda, considerou o valor negativo de R$ 29.000.000,00 por erro de cálculo e afrontando a resolução 472. Portanto, não temos como conviver com esse erro. Precisa ser ajustado. E na apuração do déficit do programa Luz para Todos, pleiteou R$ 132.000.000,00 a maior. Em relação aos encargos setoriais, a CEMAT deixou de considerar a redução no valor do custo unitário da CCC por não ter conhecimento dessa informação por ocasião do encaminhamento do seu pleito no reajuste tarifário. Sobre a neutralidade dos encargos, destaca-se que, em face do aditivo contratual celebrado com a concessionária em 2010 para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, foram deduzidos componentes financeiros no valor de R$ 22.410.000,00 aproximadamente, o que favoreceram a redução da tarifa em menos 1,07%. Sobre a tarifa de energia referente à geração distribuída decorrente da desverticalização da CEMAT, nos termos do art. 7º da Resolução Normativa 167, de 2005, a SRE calculou o reajuste da tarifa econômica de energia elétrica referente à geração distribuída proveniente das concessionárias de geração Apiacasa Energia, Juruena Energia e Primavera Energia, resultando no valor de R$ 272,95 por MWh para aplicação a partir de 8 de abril de 2012. Dito isso, passo à leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0047.75.2011, dígito 19, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da CEMAT, a partir de 8 de abril de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 2,62%, sendo de 2,17% para os conectados em alta tensão e para aqueles conectados em baixa tensão de 2,79% decorrente do IRT médio de 9,43%. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição Aturge, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, aprovar os valores da cota anual da CCC e da previsão anual dos encargos do serviço sistema, o ESS, fixar o montante de recursos da CDE que deverão ser repassados pela Eletrobras da CEMAT relativo ao ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão do subsídio baixa renda, Atualizar a tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desvesticalização da CEMAT relativa às geradoras Apiacás, Juruena e Primavera para R$ 272,95 por MWh, a vigorar a partir de 8 de abril de 2012 E também esclarecer que devido à situação de inadimplemento da CEMAT com os encargos setoriais, ela está impossibilitada de praticar o resultado hoje aqui do reajuste de suas tarifas, conforme previsão legal no artigo 10 da lei 8.631 de 93, com redação dada pelo artigo 7 da lei 10.848 de 2004. Logo, a concessionária deverá manter a aplicação das mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2011, constantes dos anexos 2 e 2B da resolução homologatória 1.131 de 2011. Isso significa dizer que as tarifas que vêm sendo praticadas deverão continuar sendo praticadas. Não será possível adotar o incremento hoje aqui que estamos submetendo à aprovação. E mais um esclarecimento é que a aplicação do reajuste, então aprovado, ele dependerá da regularização das obrigações intrasetoriais e somente após sua comprovação perante a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira e com a publicação de despacho específico da SRE, a SEMAT estará habilitada a adotar os novos patamares, os novos níveis tarifários. É o voto. O que é em discussão? Tem só dois comentários. O primeiro é que chama atenção naquele gráfico, naqueles gráficos lá do item 16, que a SEMAT tem um peso do custo de energia na composição da tarifa, ele é bastante significativo. Ele é de, em regra geral, a proporção é maior do que outras empresas, o que significa dizer que ela tem um custo médio da compra de energia alto. Isso, exatamente, em decorrência de um volume grande de energia que ela compra de empreendimento originalmente do próprio grupo. Então, isso impacta a tarifa de maneira importante. E o outro comentário que eu acho que é bastante preocupante é essa situação da SEMAT. Uma empresa que chega no seu processo tarifário, está inadimplente com as obrigações intersetoriais, portanto, ela não pode ter acesso ao processo de reajuste ou revisão tarifária, no caso da SEMAT, o reajuste, é uma situação grave. Porque, eu diria assim que a SEMAT está, de alguma maneira, juntando-se às duas outras que já historicamente têm essa dificuldade, que é a CEIA e a CELG. mas uma empresa privada, não me lembro de outra que tenha chegado a essa situação. Portanto, eu repito, é bastante preocupante, porque significa, como relatado pelo doutor André, que ela está inadimplente com um conjunto de obrigações, as chamadas obrigações intersetoriais, que é parcela A, que são itens que ela simplesmente arrecada do consumidor e repassa para o destinatário final desses encargos ou da energia comprada. E é por isso que, no meu modo de ver, a legislação, tanto a Lei 8.631, original reforçada pela 10.848, coloca como uma penalidade extrema ela não ter acesso ao processo tarifário. É uma penalidade extrema, porque isso é gravíssimo. Então, como se sabe, o grupo tem algumas dificuldades, outra empresa do próprio grupo, inclusive, está em uma fase de recuperação judicial, e a CEMAT, com essa situação que ela se apresenta para o reajuste, eu acho que é uma situação que merecerá uma atenção especial e uma vigilância, vamos dizer assim, da fiscalização da ANEL, para acompanhar o desdobramento dessa situação. Essas três usinas aí que a gente define já são distribuídas aí, isso é usina hídrica? E tem esse valor aí mais alto que o do ProInfa mesmo? Mas isso é fruto da desvesticalização, então são contratos antigos que, diante da desvesticalização, estão sendo honrados, mas alocados de maneira adequada, saindo do serviço da distribuição. Mas a gente pensava, a gente pensava na geração aí, 270 reais de megawatt-hora, alguma coisa a gente tem que fazer aí no ANEL e discutir essas questões, que isso aí não existe. É louvável o aprimoramento que foi feito nesse íntere, que hoje, na situação atual, não permite mais acontecer tal conjuntura. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu homologar o reajuste anual do tarifo da CEMAT a partir de hoje em abril de 2012, com dos efeitos médicos percebidos pelos consumidores cativos de 2,62%, sendo 2,17% para os consumidores em alta tensão e 2,79% para os em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso, sistema de distribuição, estabelecer o valor da taxa de fiscalização, as cotas de CCC, sistema isolado, encargo de serviço, sistema e energia de reserva e os outros detalhes aí de ajustes, a função de devolução de CDE, ajustes de tarifa de geração distribuída e também a nova aplicação da tarifa nesse momento em função da inadimplência da empresa colocados aí no voto do relator.